Vai ser mesmo, cuzão, tá ligado aqui que nós é problema, que nós é problema, cuzão Vem que eu tava lendo os comentários das últimas gameplay aí, mano, e vocês pediram pra eu jogar o Outlast Só que o problema, né, mano, é que esse jogo eu já conhecia, mano, não ia dar graça jogar as coisas que eu conheço Então bora jogar aí o Outlast 2 Não é um não, é o dois Como sempre, né, mano, como nós não tem headset aqui, nós vai com o quê, tio? Com o fone 7 mesmo, pobre 7 Nossa, cuzão, play demo, já tá falando, play demo Pra começar o demônio aqui, ó, tá vendo lá, play demo? Lua cheia, cuzão Deixa eu filmar esse momento Pera aí que eu tô aprendendo agora, cara Pra baixo, cuzão Cala a boca, desgraçado, deixa eu aprender os comandos aqui, porra Ah, não, não tem luz, não tem nada aqui nessa porra Hã? Como é que liga a visão noturna isso aqui? Ah, beleza Ah, só as latas aqui batendo, porra Sumiu! O que foi isso? Tá acontecendo Que que é isso, tio? Só bora, só bora Será que eu vou pegar essa bike aqui pra meter o pé? É, um belotrol, velho Deus no céu e nós no grau Bora, abre essa porra aí Aqui, ó Ah, pela... Fala da puta! Ah, se foder, corvo desgraçado, bora Agora que eu não quero entrar nessa porra no meio Nossa, que sim, morando, mano Não quero estar comendo macumba, é? É, como é? Não tanto, velho É, como é? Ih, que que comacu Pô, só dá pra ver a noite com a porra da GoPro aqui, é? Pelo visto é Nossa, tio, eu tô lascado em troca Ah, lá atrás já dei Tá sério? É sério? Ah, vai se foder, outra engraçada Nossa, essa boneca, coitada Você não é toma Ai meu cu, o crush tá vindo Seja discreta Assim, tá bom? Assim mesmo, caralho Eu vou correndo, velho Vou correndo Fora-se Sai do mui Sai do mui Só bora, tio Eita porra, que 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 você... Que isso? Nossa, pera, deixa eu olhar Tem ninguém pra trás, mano Ai, desgraça Cadê? Nossa, mano Nossa, mano Você é louco, eu cago aqui Você é o cagando tudo, velho Cagou esse espaço, não para Ah, não, não, não Voz no ouvido, não Voz no ouvido, não, tio Claro, vai te falar Para de falar Para de falar Pula, pula Pula, pula Pula, desgraçado Nossa, tu vai pular mesmo, bocó Que porra É, não é isso não? É, não é isso não? Ah, eu tenho que olhar pra trás ainda Ah, não, tio Para com essa porra aí, velho Ah, não, doidão É se funder, tio Eu tenho que ir, cuzão Tão gritando, cuzão Vai, anda, filha da puta Olha pra trás, olha pra trás Caralho, tio, pão Que nossa Que isso Ué, não tá rolando a foto Não, eu vi, velho Eu vou levar esse poster Pra ir comigo, velho Mas eu escolho Deus Bora, só bora, tio Ah, não Eu vi o demônio passando aqui, velho Pra que que eu vou atrás dele? Bora, bora Vou voltar Deixa eu subir aqui Na mão aí, velho Esses jogos aí Do capiru do caralho Olha, ainda tudo escuro Nem luz tem Que que foi? Porta abrindo, velho Porta abrindo, velho Olha, 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 olha Eu vi, eu vi, velho Ah, não Para com esses ruídos aí, velho Olha a porra das músicas Ó, tô rindo, tô rindo Tô rindo, tô rindo Corre, corre, cuzão Corre Para, para, para O que tá acontecendo? Você viu? Você viu ele? Eu tô ouvindo, velho Você viu o bagulho ali? Olha, ó O que tá acontecendo? Para de abrir isso aí, desgrave Para Que desgrave E agora? É doido, hein? Parou? Porra, desgraça Porra, desgraça Caralho, cuzão Ah, deu um twin Olha o 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 twin Ó, tô gritando Deixa eu gritar Foda-se, eu quero saber de mim Deixa eu entrar aqui no meu face rapidão Para de gritar aí, eu desgraçado Não quero nem assistir um vlog aqui Olha lá, na frente lá, ó Porra Por que que eu tô abaixando a cabeça, desgraça? Não dá pra ver nada não, velho Corre, corre Ah, não, volta, volta Volta, volta Vai, vai, vai Volta, vai Volta, volta Vai, não vai Que isso, mano? Tá aí, matrão Como é que tá aí, roubando muito... Leva a nós O que tá acontecendo nesse jogo, velho? Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui Sai, 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 sai Ah, bate a porra da canela na cadeira aqui E agora, e agora, e agora, e agora Vou rir, velho Faleceu Sobora Vai, vai Corre, corre No canal interno, mete o pé, tio Foge, foge, foge Ixi, tem uns bichos aí, ó Cuidado Sai, 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 sai Caralho, caralho 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 Bora, moleque, mete fuga Que nem naquele dia que nós fizemos na PM, cuzão Ah, mano, não sei o que tem que fazer aí, mano Começa do nada, na correria Não dá nem tempo de entender o que tá acontecendo Olha, eu acho que é pra cá Vai pra cá tem um desgraçado ali na frente que ele tá me telando A gente corre pra cá, tem outro baita Pô, não, é pra cá mesmo, ó Corre, fi, corre, 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 ladrão de galinha da porra Ó, isso mete a cara mesmo, desgraçado Sabe correr, bocó, toma me olhando a bocó E tá, pô, que isso, que isso Ah, morri de novo, velho Nossa, bem nos ovos do bicho, velho Faleceu Foi só uma demo, mano Quando lançar o jogo completo Eu jogo de novo E vou mais longe, entendeu? Demorou? Bem, pra quem não sabe, mano Saiu um vlog no canal principal, mano Ele não indicou pra todos os inscritos Então se você não viu, mano Corre lá no canal principal Eu vou deixar aqui no canto, ó Assiste aí que o vídeo não tá da hora E é nóis Então deixa o seu like aí Se inscreve no canal se tu é novo Deixa aí nos comentários Indica algum jogo aí Qualquer jogo, fi Qualquer jogo que tu acha vai ficar da hora E é nóis, fechou? Tamo junto E tchau 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 Tchau